O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Números da Violência em Pernambuco. Professor Luiz Raton, o senhor andou fazendo algumas declarações em alguns veículos de comunicação, dando conta de que o pacto pela vida, do qual o senhor é um dos mentores, não sei se diria que é o mentor exclusivo, mas que o pacto teria morrido. O pacto, de fato, morreu? O pacto pela vida, como política pública de segurança, da forma como foi concebido e iniciou sua implementação, não existe mais. Então, podemos dizer que ele morreu. O pacto pela vida, ele buscava estabelecer uma política de segurança de longo prazo, que dialogasse com a sociedade, que o Executivo dialogava com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, que tentava se articular com os municípios, com o governo federal e com a sociedade civil. Durante um tempo, houve o início desse processo. E ele também prometia articular, e começou a fazer isso, uma política de segurança, de natureza específica, voltada para os crimes contra a vida como prioridade, ao mesmo tempo em que buscava estabelecer mecanismos de prevenção da violência nessas áreas vulneráveis. Não se conseguiu construir mecanismos de prevenção da violência. O que deu certo no pacto pela vida e que o fez funcionar durante quatro ou cinco anos, cinco anos, foi exatamente a capacidade das polícias priorizarem os crimes contra a vida. E havia disposição política e havia capacidade de articulação para fazer com que as polícias priorizassem isso. Isso acabou. Então, hoje, não há capacidade de definição de prioridades e mecanismos de governança das polícias que retomem aquele momento benigno do pacto pela vida voltado para a resolução de homicídios que reduzia impunidade e permitiria que os programas de prevenção da violência, se iniciados nessas áreas vulneráveis, pudessem reduzir de forma sustentável a violência nas áreas mais vulneráveis, nas áreas socialmente mais vulneráveis. Mas isso foi interrompido. Esse governo, mas isso já começa antes, quando a atual coalizão do Campo das Princesas coloca o olho da Prefeitura, coloca o olho da Presidência da República e deixa de ter certas prioridades, sinalizando para as várias organizações que aquilo não tinha aquela prioridade inicial. Isso depois se manifesta com a substituição da liderança política, as sucessivas substituições, em que se enfraqueceu o núcleo central do Executivo Estadual, que estabelecia esse tipo de controle político e de prioridade para os crimes contra a vida. E hoje, nós temos hoje ações de segurança pública. Não é possível nem dizer que Pernambuco hoje tem política de segurança pública. João Valadares, no bloco anterior, eu tinha feito uma pergunta aí onde eu perguntava se a questão seria de decisão política, de governo, ou se seria uma questão de falta de uma fórmula. Pelo que o Raton coloca aqui, a fórmula passa necessariamente pela integração com a sociedade. Como o Pacto pela Vida foi posto e ele foi tocado, tinha um fiel da balança aí, não sei se o Raton vai concordar comigo, mas o governador Eduardo Campos, ele conseguiu entender o que era o plano. O controle do governador. Pela primeira vez em Pernambuco, um governador, e olha que quem está falando aqui é um crítico do governo, do ex-governador Eduardo Campos. Pela primeira vez um governo disse, não, o problema não é nacional, o problema é nosso. A gente tem uma retomada de um discurso de fraqueza. A gente tem um governador que diz, ah, esse é um problema nacional. Esse era o discurso de Jarba de Asconcelos. A gente está voltando não só nos números, mas está voltando no discurso. Então, quando um governador entendeu o que é o plano, e aí é muito claro para mim, evidente que há um desmantelamento. Ninguém melhor do que a Raton para dizer isso, participou da formação. Então, ele está dizendo que o plano morreu, não sou eu, porque já está dito. Mas o que eu estou dizendo é, e aí é uma interpretação muito pessoal. Eu observo, fora um afrouxamento das polícias, dos mecanismos de controle, de governança e de resultado, em que o governador não tem a autoridade que precisa ter. Não tem... Um maior exemplo está aqui hoje. A gente está debatendo violência, segurança pública em um dos estados mais violentos do Brasil, e a Secretaria de Defesa Social sequer manda um representante para debater isso. Então, a gente não tem mais capacidade de diálogo. A gente perdeu essa articulação muito bem dita aqui. Só reforçando esse ponto que você colocou, quem pegou o programa pela metade, a gente tinha deixado isso claro lá no início, que houve, de fato, convite pela nossa produção, e não tivemos aqui a representação da Secretaria de Defesa Social. Posso pegar um bancho aqui com o João? Por exemplo, essa ausência de diálogo, essa ausência de capacidade de conversar com a sociedade civil, incorporar as demandas e organizar junto com a sociedade civil uma resposta. Isso havia no início? Uma das coisas do Pacto pela Vida era isso, era você conseguir fazer com que as pessoas participassem, diversos setores, os poderes instituídos mesmo, o Ministério Público, a Justiça. Então, é como se os poderes e as pessoas não vissem no governador essa capacidade de reunir, de aglutinar. Isso, para mim, não sei se o Raton vai concordar, é um dos principais pontos para a gente estar nessa situação. É uma falta de comando, não confundir comando, de comando político mesmo. Ordenação, capacidade de aglutinar. Isso está muito claro, não só nessa área, em outras áreas também. Certo. Alguns estados do Brasil, me parece que estão um pouco nessa situação, de por onde seguir, o que fazer. E aí se descarta esse diálogo, aí tem que se buscar uma fórmula, que de repente é essa fórmula que a gente tomou conhecimento na semana passada, da intervenção no Rio de Janeiro, que pode ser uma coisa muito mais desastrosa ainda. Então, já tomando isso como gancho, eu queria saber a opinião de vocês. Pernambuco, numa situação também de violência, de criminalidade muito grande, de repente, acontece algo como aconteceu com o Rio de Janeiro. E aí, qual seria o desdobramento de uma situação desse tipo, Raton? A resposta para o problema da segurança pública deve ser civil, fundamentalmente civil. Só em casos de altíssima excepcionalidade, previstos constitucionalmente, é possível recorrer às forças armadas, mas isso através do poder civil, de uma forma muito clara e muito temporária. Por exemplo, como em situações de greve da PM, durante cinco ou seis dias isso ocorreu. Só para lembrar uma coisa, o Rio de Janeiro já teve 29 operações de GLO, de garantia de lei e ordem, nos últimos anos. 29. Qual é o efeito? Ou seja, as forças armadas foram para o Rio de Janeiro. Qual é o efeito dessas operações sobre a segurança pública no Rio de Janeiro? Então, é importante pensar nisso. Outra coisa, nós precisamos aprender com o que aconteceu em outros lugares que são parecidos com o Brasil. O México, durante a administração do presidente Calderón, trouxe as forças armadas para a segurança pública. O efeito perverso disso foi a criação de um dos cartéis mexicanos mais violentos, Losetas, com a presença de ex-integrantes das forças armadas que formaram esse cartel e lideram esse cartel até hoje. Então, nós temos que pensar numa série de possibilidades. Outra coisa, essas pessoas que estão sendo, esses integrantes das forças armadas, que estão sendo colocadas no Rio de Janeiro, eles não têm preparo para policiamento. Eles têm preparo para guerra. Policiamento e guerra são coisas muito diferentes. É isso. Então, isso é fundamental pensar que o policiamento não considera, mesmo o criminoso, ou quem pratica o crime, um inimigo. E, na guerra, você considera aquele que está do outro lado o inimigo que tem que ser eliminado. Então, é importante perceber todo esse contexto para pensar nos efeitos perversos que essas medidas podem ter. Que podem ter um efeito aparentemente benéfico no início, grupos armados, milícias, grupos que lidam com economias ilegais em áreas populares, podem se deslocar e racionalmente sair dessas áreas onde estão presentes as forças armadas. Mas, seguramente, eles vão para outras áreas e, no segundo momento, podem voltar e se articular de formas que podem ser muito problemáticas incorporando setores das forças armadas. Foi encontrado outro dia um sargento do Exército que vendia fuzis, a entrada de fuzis no Rio de Janeiro. Então, esse é um caso isolado, relativamente isolado. Imagina isso com a presença maciça e permanente durante muito tempo das forças armadas. João, é como se fosse o oposto do ideal do pacto pela vida, que busca o diálogo. Aí se traz a fórmula da repressão. E essa fórmula é que é delicada e perigosa. É a guerra, né? Então, isso está disseminado, inclusive, com o apoio da mídia, né? Se fala muito em guerra. E guerra tem um inimigo, a gente tem que matar. Não tem diálogo, não tem... Tem um inimigo e ele tem que ser morto. Mas aí, o que eu queria ressaltar é que se mistura um problema muito sério, que é o problema do Rio de Janeiro, com a questão política eleitoral. A gente tem um governo que é o governo mais impopular desde a redemocratização. A gente tem um governo prestes a sofrer uma derrota na reforma da Previdência. E o próprio governo fez esse link. Então, eu não vou ter os votos, eu não vou colocar para votar, porque com a intervenção eu não posso votar. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma intervenção federal, cujo cargo está lá no decreto de natureza militar, mas não é uma intervenção federal com o cargo de natureza militar, do interventor, e que o Brasil não sabe que plano é esse. Isso não foi discutido. Ah, emergencial, mas sequer foi apresentado. Nenhum plano, a população do Rio de Janeiro não sabe. E, quando se declara guerra, a gente sabe quem é que morre na guerra. Quem é que morre na guerra são os de sempre. São os de sempre. E, quando o Exército sobe o morro, como já subiu isso? Outra coisa, isso não é novidade. Isso não é novidade. O Rio de Janeiro já experimentou isso. Já subiu e não surtiu efeito. O que a gente viu foi denúncias de atrocidades, de observadores internacionais, de violações de direitos humanos. Se a polícia viola direitos humanos, o Exército mais ainda, porque não está no dia a dia. Está vindo outra coisa aí, que é o mandado coletivo. Porque uma intervenção... Pode ser mais uma forma também de violação de direitos humanos. É, esse mandado coletivo, inclusive, não é novidade também. A própria polícia de Pernambuco, eu já cobri como repórter, já fez várias operações com o mandado de busca coletivos. Já fez no COC, já fez naquela área perto ali do Cordeiro, da favela de Detran. Eu já acompanhei isso. Isso não é novidade. O que eu acho que a gente tem que ressaltar é esse fator político, mais uma vez, político eleitoral, não vou colocar a política como uma coisa ruim. Política eleitoral, interferindo numa coisa muito séria. Então, as pessoas têm que, por exemplo, têm que prestar conta. Eu vi a declaração de uma professora, acho que até amiga do professor Raton, ela dizendo assim, a gente não sabe o que aconteceu nessas operações. Não teve um feedback, ó, o Exército subiu a operação, fez isso, isso. A gente não sabe. A população do Rio de Janeiro não sabe. Então, há uma invasão, né? Porque a gente sabe que no Morro mora uma população absolutamente vulnerável, onde é negado tudo. E a gente tem já declarações estapafúrdias de membros das Forças Armadas. É, Raton está querendo falar, mas vai ter que ter uma paciência, assim, Raton. A gente vai para o intervalo e na volta eu te passo a palavra, ok? Então, a gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto